Entrando pela primeira vez no nosso programa, Icetran. Você que quer aparelho eletrônico na parte automotiva, residencial ou profissional, aqui é o lugar indicado, é isso, seu Simbal? Sim, isso daqui é. Agora o senhor facilita o pagamento em quantas vezes? Três vezes nós fazemos. Mas se vier pra cá, der uma choradinha, não dá pra esticar o prazo, não? Nós fazemos qualquer coisa, fazemos até em quatro vezes. Olha, até quatro vezes, pra você vir e ficar freguês, né? Pra ganhar o cliente. Pra ganhar o cliente, gostei disso, viu? Parabéns, seu Simbal. Agora aqui a gente vai começar passando alguns preços, pra que você tenha ideia do que você encontra aqui na Icetran, com facilidade de pagamento e preço legal. Vamos mostrar essa câmera aqui. Essa é uma câmera de eco, né? E essa daí saindo quanto? Essa sai R$ 130,00. Tá, é R$ 130,00? Só olha que preço legal, profissional, né? Profissional. Agora aqui embaixo, ó, isso aqui a gente tem um potência, né? Potência profissional, 900 watts, que sai R$ 220,00. É um audio design, né? Um audio design. R$ 220,00. E aqui, olha, aqui é um módulo de potência automotiva, é isso? Da Falcon? Tá, isso é um HS320, né? Isso, 320 watts, sai R$ 62,00. R$ 62,00? E ainda dá pra facilitar? Em três ou quatro vezes, dependendo do cliente. Do valor do cliente. Se você souber chorar, vem pra cá, procura o Simval e chora, viu? Porque vale a pena. Agora a gente vai mostrar aqui um alto-falante KeyBass. Olha, o alto-falante KeyBass, quanto você vai fazer? Esse é um dos melhores falantes da praça, nós fazemos R$ 110,00. R$ 110,00? Não faz R$ 107,00. R$ 107,00. Tá bom, gostei. R$ 107,00. Exatamente. Já tirou R$ 3,00, mas já tá valendo a pena. Agora pra cá, a gente vai mostrar mais pra você um alto-falante, triaxial, né? O modelo dele é USA. E qual o valor dele? R$ 90,00. R$ 90,00. Eles estão de segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 15h, o endereço de vocês, Simval. Rua Santa Efigênia, número 261, telefone 223-6392. Ou 223-5480. Aproveita que o homem tá entrando no programa e tá bonzinho, hein? Corre pra cá.